Substituição no Superstrikers, Brendan! Aceite os aplausos, Chase! O Superstrikers vai poupar o seu finalizador para a partida contra o técnico... O jovem artilheiro já fez um grande gol na partida! Mas o Klaus pode fazer um estrago ainda maior! Ele é definitivamente um super reserva, Mac, como você bem sabe! Boa sorte, amigão! Me passa a bola que eu dou um jeito! Eu tô só de passagem! No chão! Rasta mágico! Rasta pra El Matador! O Mago Latino está fenomenal nessa temporada! Pronto! Agora faça a bola de volta pra mim! Agora! Agora! Você passa como o Superstrikers, mas será que comemora como o time principal? Prepare-se pra entrar no time titular, Klaus! O que foi? Eu espiro quando tô nervoso! O Supertraje, versão brasileira DPN Santos Agora, meus lindos, vamos ver se eu finalmente acertei! Eu acertei! Isso! Meu novo Super Uniforme vai deixar os jogadores super rápidos, super fortes, super... Humanos! É a dança do Tiranossauro! Pra lá e pra cá! Vamos dançar! Vamos! O que está fazendo aqui? Os trajes já estão prontos? Não! 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 Ainda não estão prontos! A bateria não dura os 90 minutos! Por que esses 90 minutos são tão importantes? Sai daqui! Sai daqui! E quantas vezes eu tenho que dizer pra fechar a porta do meu laboratório secreto? O que é isso? Talvez a gente nem precise da nossa vantagem secreta, afinal... Ei, pessoal! Esperem por mim! Hollywood! Terra das grandes estrelas! É, pode acontecer! Agora que eu cheguei! O... é o Matador? Sim! Acho que não é você o maior astro de Hollywood! Ah, é? Então quem é? Algum ator americano famoso? Alguma estrela do rock? Não! O quê? Ah! É o Klaus! Atchim! 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 É o Klaus! É isso aí! É, você tem que se preparar! O Tecnicale é avassalador! Vai te moer na quarta-feira! Ah, eu tô ligado nessa parada! Eles estão cantando pra ele que os jogadores do Tecnicale são de arrepiar! E querem saber se ele tá preparado pra enfrentar os caciques... Ou se o Chuck, T e Tifferson vai dar um caldo nele só porque ele é doidão! Eles estão falando que o Klaus é café com leite! O quê? Peso, pena! Calouro! Como é? E novato! Ele não aguenta 90 minutos! É só... Não se preocupe. Eu sei exatamente como lidar com esse tipo de fama. Eu vou ser o seu guia. Olha, o importante não é colocar a sua cara no outdoor. O importante é colocar a bola na rede. É, isso eu também posso ensinar. Ah! Ah, o que é que eu fiz? Esse cara não aprende nada! Tá tudo bem, cara. É muita pressão. E vai levar um tempinho pra você assumir o seu novo papel nos 90 minutos. Você tem razão, Shakes. Esquece os gols. Vamos voltar para o básico, tá ligado? A famosa tabela! Acho que eu consigo fazer, não é mesmo? É isso aí! Prepare-se, grande bô! O Klaus vai mandar uma bomba pra você! Esse é o meu garoto! Eu não disse que ia te ensinar, Klaus! Ah! Oh, não! Nossa, cara! Você derrubou todos eles! O Roger chega! Klaus, cara! É a pressão, capitão. É demais pra ele. Me chamam de Super Reserva, mas eu estou mais para Super Desastre, atrasando o time todo. Isso não é bom. Sabe que é verdade o que dizem sobre o Klaus? Ele não tem jeito. Não é um reserva à altura de um craque como o Herbatador. Mas ele marcou um golaço. Ah, ele deu sorte. Quando a gente vai usar um novo traje? Está falando sério? Ah, eu gostei dessa sua ideia de um traje especial. Especial? Especial é muito pouco. O Super Traje é provavelmente a invenção mais incrível que eu já... Inventei. Ele transforma o jogador mais fraco em uma verdadeira lenda do jogo em instantes. Mas é que ele não está... O que foi isso? Quantas vezes eu tenho que dizer pra fechar a porta do laboratório? Perre o intruso! Se a diretoria da Superliga descobrir o que estamos fazendo aqui, vai ser um verdadeiro curto-circuito de violação das regras. Já sei. Você deixou a porta do laboratório aberta. Mas acontece que o intruso ficou encurralado. Se você quer o contrato renovado para a próxima temporada, é melhor pegar esse xereta. Obrigada por escolher o traje Tecnicali para aumento de desempenho. Ajuste completo. Tenha um bom dia. Meus planos não podem se tornar conhecidos pelo público, principalmente o do traje... Pare! É para o intruso parar! Não consigo ver o rosto dele... Passa alguma coisa! Aqui é a polícia! Você está cercado! A Super Lanterna! Ótima escolha! Quem faria isso? A culpa é sua, não é? Você está obcecado pelo traje! Não, chefe! Seja quem for, você pode correr a mais ou menos 600 quilômetros por hora. Mas não pode se esconder! É um pássaro? É um avião? Não, sou só eu, o Klaus. Dando um pássaro no segundo turno! E sem espirro! Amanhã vamos testar isto no treino, tá? Aê, Klaus! A gente tem treino, bicho! É! Não tenha medo, tá bom? Hoje você vai voltar a ser 200% tudo de bom! Eu já estou indo, tá bom? É, e eu achava que demorava no banheiro com estas moletas. Vamos lá, Klaus. Tem que ser de cima a baixo. Vai, você consegue, cara! Não perdi totalmente a minha fé em você! Dribble! Nossa, olha isso! Caramba! Isso aí é que é ligar! Mandou bem, irmão! Esse é o cara! Olha isso! E finalmente, a bola alta! Não, não, sem bola alta. Você sabe quanto tempo ele ficou no banheiro? É isso aí, irmão! Quebrou tudo! Não te disse! Você sempre teve talento! Diz aí, qual é o segredo, Klaus? Tá tudo correndo bem, Tony! Você devia vir aqui e ver o que o pessoal tá fazendo! Eu estou vendo daqui! Treinamento, muita dedicação... Todas as coisas que os astros no esporte têm que fazer! Mas tem alguém que não está se comportando e que é um menino mal, muito mal! O John J. Johnson Jr. não está com um traje! Você tem que acreditar que... Tá bom! Se o John J. Johnson Jr. não está com um traje que sumiu, quem está? E quem iria querer uma coisa que não funciona? Guia de Choco no Hub e com o El Matador no Banco, todos estão se perguntando como foi a preparação dos Superstricas. Pois é, e será que o Klaus vai conseguir passar de superreserva para a supertitular? E a grande dúvida, será que todos os nossos comentários hoje vão ser perguntas? Eu acho que sim, Mac! Essa não foi uma pergunta! Nem essa, Mac! Bom, agora tudo depende dos 90 minutos! Eu acho que não é umato! Chuck T. Machia Percocon, acho que subestimei você! Ou talvez não! Arrasta! Vai que é tua, Klaus! Essa é minha! Só minha! Ah, será que subestimamos o Klaus? É o fator Klaus. Será que alguém calculou? Alfie de Zane! Brincadeirinha! Mac? Mac? Isso aqui é uma pergunta, bleda! Ah, eu é que ensinei isso pra ele! Eu tô bem. Por que o professor vem mantendo o Klaus em segredo há tanto tempo? Espero um pouquinho. Segredo? Uma vantagem secreta. Eu não acredito! É assim que nascem os heróis, Mac. Com certeza, Brenda. E o Klaus não jogou mal. Você foi demais, Klaus. Eu não sei por que estava preocupado. Você levantou a bola, você levantou o jogo, o time e a torcida agradece. Klaus! Klaus! He-he! Sensação boa, hein, muchacho? Klaus! 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 Ah, acho que já deu, né? Parem de gritar! Klaus! Klaus! É isso aí, bicho! Legal, placas! Klaus! 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 Bem que eu queria que fossem para mim os parabéns e não para este... Klaus! 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 O que a gente vai conseguir, Tony? Eu estou sentindo. Nosso esforço vai dar resultado. Silêncio! Em meio a toda a equipe dedicada e esforçada, sempre tem alguém que insiste em jogar sujo. Hã? Não, Chuck T. Chiperson. Eu estava... errado. Outra pessoa roubou o nosso traje especial. O Klaus! Tá funcionando? Não está funcionando! Mas o Klaus está jogando bem. Ah, talvez ele seja um bom jogador. Vocês não acreditam em talento, esforço e dedicação? Mesmo assim, o traje é a nossa vantagem secreta. Começou a funcionar? Hum... Não. Como o Klaus está usando um traje que melhora a performance, está roubando e tenho certeza de que a Superliga vai adorar saber disso. Hahaha! Mesmo que o Super Strikas ganhe de 5 a 0, vai perder por penalidade. E nós ganhamos! Mais que perder o jogo, o time vai ser expulso da Super Liga. Hahaha! É a dança do Tiranossauro! Hahaha! Hã? Você fez o quê? Hã? 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 Me deixou super poderoso, como se eu fosse um super herói, mais veloz que uma bala, mais forte que um trem. Hã? 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 Nesse instante, Klaus. E haverá uma investigação completa, tanto pelo clube quanto pela liga. Eu sinto muito, professor. Galera. Sentir não adianta. Você deveria saber. Professor, espera. O que foi? Olha que é. Nossa, eu achando que eu que resolvi amar as coisas. Isso não se faz, irmão. O Klaus está ligado que o que ele fez foi errado. Eu não bati nele porque eu estou zangado. Mais veloz que uma bala? Mais forte que um trem? Esse super traje parece que está super não funcionando. Então, como é que eu joguei tão bem? Porque você é bom. Professor, eu ouvi quando acabou a bateria antes do início da partida. Tudo bem. Você vai jogar. Mas haverá uma investigação depois do jogo. Você sabe o que tem que fazer, Klaus. Um, dois, três. Super strikers! Eu sei o que tenho que fazer. A sua festa acabou, amigo. Porque eu vou te marcar. Como diz o meu amigo Shanks, fale com os pés, tá? A gente está de olho, Klaus. O jogo acabou pra você. Como eu sempre digo, menos falação e mais jogo. Quem é que andou aprontando, hein? Entral da Superlíquia. Alô, eu gostaria de denunciar um caso de fraude. Para saber os jogos, aperte. Eu sou bom. Para os resultados da semana passada, aperte dois. Da semana anterior, aperte três. Para fazer o download no toque da Superlíquia, aperte seis. Para denunciar fraudes da PEC sete. Pra quem será que o Tony Werner está ligando numa hora dessas? Deve ser pra mãe dele, Brenda, porque o Klaus está de meter medo. Isso, por favor. Marque gols, Klaus. Ameasso, suborno, aperte dois. Equipamento de aumento de performance, aperte três. Klaus! Eu não precisava do traje antes, eu não preciso dele agora. Eu vou conseguir. É o seu fim, Klaus! Eu não, cara. Tchim! Mac? Brenda! Mac? Brenda! Aí, bicho! Klaus, Klaus, Klaus! Funcionou! Meu treinamento funcionou. Não foi seu treinamento, seu tonto. É, tudo bem. Você botou pra quebrar, Klaus. É legal pra caramba, bicho. Klaus von Schicklo. Klaus von Schickart. Klaus von... Klaus? Pois não, como posso ajudá-lo? Sou o agente 1, e esse é o agente 2, do Comitê Disciplinário da Superliga. Minha nova invenção funcionou, afinal. Prepare-se para ser expulsos da Superliga, Strikas. Ai! Ai, ô! Mas eu podia jurar. Parece que cometemos um terrível engano, Sr. von... Klaus, recebemos uma denúncia de que alguém estaria usando um traje de aumento de performance aqui no hub. Mas... Você... Eu sabia que era você! Volte aqui, já! E você achou que eu estava louco! Mas eu recebi isso aqui. Aqui está o seu traje de volta. PS. Ele não funciona. Ah, eu estou encrencado com o Comitê Disciplinário da Superliga. Você não está encrencado com a Superliga. Você está encrencado comigo! E com o Tiremissauro! 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 A CIDADE NO BRASIL